Música 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 Fala mano beleza Eu sou o KF Games Música Música Mano eu sou o KF Games Nesse vídeo eu vou trazer outro jogo Da mesma produtora De Bucky Wars Que é Super City Ou Super Cidade Enfim você consegue entender E mano esse aqui tem modo história Só que o modo história dele é bem mais complexo De se fazer E então vou Eu acho que eu prefiro Jogar o modo Fight Sen É acho que é esse mesmo Que é esse modo que é o segundo ali que você ta vendo Cliquei lá Ai ai Eu não tinha clicado E aparece oito heróis Ou vilões Ou anti-heróis aleatórios Pra gente escolher aqui A gente pode escolher qualquer deles Ah e se você for baixar esse jogo E quiser jogar Depois de uma luta No Fight Sen Você vai ter que sair do jogo Naquele Naquela volta lá Reentrar E o jogo entra muito rápido Então nem Dá tempo E tal E você pode Já escolher outro E você vai Vai aparecer outros heróis Pra você Ou se você preferir Você paga lá o negócio Pra poder mexer nesses outros Negocinhos aqui ó Enfim Nessa daqui cara Eu tenho alguns heróis aqui Que eu conheço Nossa eu vou de Robin Eu vou descer a porrada Nos heróis aqui Nos vilões aqui Vou descer a porrada em geral Tá travando por algum motivo É Que barulho trava Eu não sei o que tá acontecendo Realmente eu não sei O jogo é bem leve Ui caramba Não vai conseguir não Ai Caramba Eu acertei Isso vai 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 Toma Caraca Robin Você tá com o mecanismo no olho Ah ele tá com o negocinho no olho ó Eliminei? Não Ainda não Pelo menos ainda não Eia 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 Quem jogou uma estrela ninja no meu rabo? Quem Tacou uma estrela ninja no meu rabo? Foi você gavião arqueiro? Não? Tá bom Arre égua Ele descobriu Ele descobriu como me vibrar Mas não descobriu como me vibrar Seu otário Lazarento Eia 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 Que graça Que que ele tá na mão? Ele tem um cablet Au Isso vai foca nele que eu foco em Caraca Caraca gavião Caraca gavião Fure o peito dele Fura ele Tome Mais uma Toma aí Fura ele Mais uma E pega porrada nele É você que vai levar a porrada mesmo É você Não vai se fingir de bobo não Derrotei o capitão Marvel? Não Ele tá tono ainda Como é isso? Homem Pegue no Olha Enfiei o sabre de luz no rabo dele Mano O que que tá acontecendo que tá lagando? Acho que é porque o sabre de luz laga Não O sabre de luz não laga não é Deve ser alguma coisa que tá lagando mas Que isso? Como assim criança? Eu não sou cri Ai Ah mano esse bichão Covarde No way Sai daqui Lazarento É Eu sou um bom herói sim Obrigado Enquanto não me dá o sabre de luz Toma Vai com um taco de Quantos heróis eu já eliminei? Não lembro Acho que uns três Eu tenho certeza que essa partida tá ganha velho Eu quero ganhar essa partida Toma Ferrou Holy shit Isso, isso, isso Mais alguém? Ganhei Ganhei a partida O altar Essa partida foi ganha Não por caramba Galera do céu que partida olha essa partida Eu posso citar os heróis que estão aqui Flash A É Senhora Tamico se não me engano Mulher Invisível Vampira O super herói do próprio jogo né O Ciclope E o Pantera Negra Cara Para representar um jogo Eu gostaria de jogar com o herói do jogo né Mas eu não quero jogar com ele Eu quero jogar com o outro Então eu vou jogar mano Agora eu vou jogar com o Flash A próxima eu jogo com o Portada Negra Se tiver próxima né Esqueci A corridinha dele larga um pouco Não, não larga nada O problema é que tá largando por algum motivo E eu não sei o motivo Eu não preciso disso aqui Caraca pô O Flash é muito apelão mano Você não tem ideia como ele é apelão Ui que isso? Vai todo mundo se ferrar Quer ver? Fica vendo Vai todo mundo se ferrar Fica vendo, fica vendo Ai Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou testar com a mulher Hulk Eu não sei se eu treto com ela ou não velho Pode ser uma má ideia velho Ai desgraça Mãaaa Hehehe Mortária Elimina, meu Deus Preciso descansar um pouco Ai desgraça A mulher Hulk tá A mulher Invisible tava ali, eu não vi Foi mal, foi mal, foi mal Caraca, o sono dele é o mais rápido que tem Deixa eu aqui descansar Isso, vou conseguir descansar galera Calma aí, é bem rápido Só tenho que conseguir sentar no vaso Aí Mano, é o seguinte, deu um problema aí no vídeo Que essa parte se corrompeu E mano, é isso O vídeo vai acabar por aqui Eu vou trazer mais desse jogo depois se vocês quiserem Vou trazer depois de Bucky Wars E mano, é isso, deixa o like, se compartilha, se inscreve É nóis